O acidente ocorreu na Avenida 27 com a Rua 16, cruzamento servido por semáforos. Um ônibus do transporte coletivo urbano que seguia pela Rua 16 colidiu na motocicleta Suzuki Placa de Barretos, cuja condutora transitava pela Avenida 27. Os primeiros socorros à vítima, a motociclista Camila Mói Pantaleão, de 29 anos, foram feitos pelos bombeiros do resgate. A vítima sofreu laceração no pé esquerdo. Ela estava de fronte ao ônibus, ela estava caída ao solo, apresentava uma laceração, um corte profundo no pé. Fizemos todo o procedimento de estabilização. Em seguida, tivemos o apoio da guarnição do SAMU, que fez as demais providências no transporte para cá, fazendo aplicação de drogas e etc. O atendimento continuou com a chegada da ambulância do SAMU. Após imobilizarem a vítima, os socorristas do SAMU introduziram a maca na ambulância e seguiram para o pronto-socorro da Santa Casa. Minha paciente já estava ao solo, foi um acidente de moto com ônibus. Ela estava apresentando uma fratura, porém, ela foi atendida primeiro pelos bombeiros. Estava consciente, orientada e foi encaminhada aqui para o pronto-socorro. O acidente também foi registrado pela polícia militar. Parte do para-brisa do ônibus estava trincado, possivelmente devido ao choque com o capacete da motociclista. Com o impacto, a motocicleta ficou sob o ônibus. A moto foi amarrada a uma corda e puxada pouco depois. O condutor do ônibus deu a versão dele sobre as causas do acidente. Eu estava subindo a 26, quando o sinal abriu para mim, eu senti do normal indo. Aí a moça, o sinal fechou, acho que deu laranja, ela achou que ia dar para passar. Não, acho que não deu para frear. Tentei fazer o máximo que pude, mas não deu.